O caos toma conta do mal e o chefe de Estado amado, Tomani Touré, deixou o país para se exilar no Senegal. Touré, de 63 anos, e a sua família deixaram Bamako num avião presidencial do Senegal, em companhia do ministro dos Negócios Estrangeiros senegalês. Segundo testemunhas locais, as pequenas cidades em redor de Tombuto sofreram ao longo das últimas semanas fortes ataques dos rebeldes. A confusão aumenta com a libertação dos dirigentes civis e militares detidos no início da semana pelos golpistas. A população tem medo. Este habitante diz que todos têm medo porque os rebeldes podem vir a qualquer momento e isso significa muitos problemas. Todos os dias, milhares de pessoas fogem do norte do mal e para os países vizinhos, como Burkina Faso, Mauritânia ou Niger, uma vaga de refugiados que inquieta a comunidade internacional.